Começa agora o programa PetZoo, oferecimento, livraria, câmara cascudo, a número 1. E hoje no programa PetZoo você vai ver. Chega ao mercado o Dorax, um novo medicamento contra os terríveis carrapatos. E a médica veterinária Romey Carreis vai explicar por que o Dorax é diferente. O show de fofura no Hall da Fama. Em tempos de pandemia, a dica da sanitização com o pessoal da conserve. E na Semana do Meio Ambiente, você vai saber como o lixo deixado na praia tem afetado os animais marinhos, principalmente as tartarugas. É agora no programa PetZoo. Hoje vamos falar sobre o Dorax, um novo produto contra o terrível carrapato. Para isso, a equipe do PetZoo foi até a Canes e Cátios em Natal falar com a médica veterinária Romey Carreis. Oi, eu sou Romey Carreis, eu sou clínica de pequenos animais, atuo muito fortemente na dermatologia veterinária. E vim aqui para conversar com vocês sobre a doença do carrapato. O carrapato pode transmitir diversas doenças. E nesse momento de pandemia, a gente precisa enfatizar que todas as nossas prevenções precisam continuar. Porque a Covid chegou e as pessoas não podem sair, não devem sair de casa que puder, fiquem em casa, que a gente não vai precisar controlar ectoparasitas. Então, eu chamo a atenção de duas linhas específicas dos ectoparasitas que eles podem trazer de desconforto nos animais. A primeira é a DAPE, a dermatite alérgica picada de ectoparasitas. E a segunda delas são as doenças, as hemoparasitoses transmitidas para os cães e gatos. Então, as duas consequências grandes que o carrapato pode trazer para os cães, uma é externa, é a DAPE, a dermatite alérgica picada de ectoparasitas. E a outra tem consequência na saúde sistêmica do animal, que são as hemoparasitoses. A prevenção disso é fundamental. Nas doenças causadas externamente, na DAPE, a gente observa coceira, feridas no corpo, muito agravo no aspecto de pelo, pelagem desses animais. Já nas doenças internas, a gente observa falta de apetite, febre, sangramento nasal. Inclusive, a doença interna pode ser bem grave, até fatal. É importante deixar claro que nenhum produto carrapaticida, ele consegue ser 100% repelente. Então, a prevenção, ela pode ser feita tanto com os produtos orais, quanto com os produtos tópicos. Hoje, eu venho apresentar para vocês o DORAX, que é uma novidade no tratamento da prevenção do carrapato. E se a gente previne o carrapato, a gente previne, por consequência, a doença que ele transmite. O DORAX é uma apresentação da doramectina por via oral. Ele pode ser administrado em duas apresentações. Você dá uma dose, repete, com sete dias. Isso faz uma prevenção de 37 dias contra a picada do carrapato, na verdade, contra a infestação do carrapato. É importante salientar que a prevenção do carrapato deve ser continuada. A gente não sabe qual é a hora que o nosso animal vai receber essa infestação, esse desafio. Então, a administração continuada é uma coisa importante para que a gente consiga a prevenção. A doença do carrapato é uma doença grave, pode, infelizmente, culminar com o óbito do paciente. É importante relatar que existem sintomas específicos, como sangramento nasal, que é muito clássico, mas os sintomas podem ser muito variados. Tem animal que tem vômito, que tem diarreia. A qualquer menor sinal de mal-estado e inapetência, você deve procurar um médico veterinário. Também nos preocupa quando esta doença entra em uma fase crônica. E, muitas vezes, na fase crônica, é uma fase de negação do dono. Porque o que acontece? O animal não teve carrapato recente, mas ele teve a infecção pelo causador da doença do carrapato. E essa doença pode se exacerbar um ano depois, seis meses depois. E a gente já nem lembrar que ele teve carrapato naquele tempo. O ideal, pessoal, é prevenção. Prevenção. Depois, o que vai acontecer com o organismo, algumas coisas nos preocupam. Além desses sintomas que a gente já citou, por exemplo, a plasia de medula. A medula é a fábrica do sangue. Se ela tiver deficiente, a gente vai ter forte dificuldade de controlar o paciente. Então, de novo, prevenção é a palavra de ordem. Então, o Dorax é uma nova oportunidade de a gente controlar o carrapato, de uma alternativa diferente. Uma droga já conhecida, a Doramectina, já tem muitos anos no mercado. Mas uma apresentação exclusiva, que é a apresentação por viaral. Uma medicação segura, eficaz. A gente administra uma dose, repete com uma semana. Isso vai ter uma perduração de 37 dias. Só depois você precisa readministrar novamente. Então, segurança, eficácia e prevenção. A doença do carrapato mata. Que a gente possa evitar todo esse desconforto nos nossos pets. Chegou a hora do Roll da Fama. E as fotos dos peludos que vocês nos enviaram. Vamos começar? Na primeira foto, o Max, de três aninhos. As fotos foram enviadas pela Bruna, que usou o Instagram do PetZoo. Semana passada, a Liabel apareceu aqui toda agasalhada. Mas a sua mãe humana, Eliana, que mora em Parnamirim, pediu para que a gente mostrasse outras fotos da princesa. Uma linda pincher muito dócil, meiga, amiga e comilona, segundo ela. Olha agora a figurinha que está aparecendo aqui. Esse é o Bob, de apenas dois meses de idade. Uma fofura. Chegando por aqui, a foto de uma super gata. A Mel Maia. Quem enviou a foto foi a Milena Alana. Da cidade de Monte Alegre, no interior do Rio Grande do Norte, as fotos do pequeno Spike, da sua mamãe humana, Edivânia. Obrigada, Edivânia. Agora a foto da linda Lhasa Apso Eva, de quatro anos, com a sua linda irmã humana, Sofia, que tem nove anos. Onde tem brincadeira, as duas estão juntas. Quanto amor e alegria nessas fotos. Tor, no maior conforto com o seu humano Lucas, ele também usa botinhas para passear. E a família é grande, tem a Tuti e a Laila, todos muito amados. Foto do Peter, pai de Laila e Tor, da foto anterior. E acreditem, namorado da Tuti. Valeu, Juliana. E agora o Carlito, o querido Carlito, nosso cão Noel, com a sua crush Mel. Olha que foto linda. E é claro que os papais humanos registraram o primeiro encontro dos dois. Lindos, não? E você, também quer ver a foto do seu pet por aqui? Mande pra gente pelo WhatsApp, ddd84996204611, ou pelo Instagram, arroba Programa Petizu. Eu tô esperando a sua foto aqui. A gente se encontra sábado que vem. Até lá, pessoal! E no próximo bloco, conheça o serviço que a Conserve oferece para livrar a sua casa de vírus e bactérias. Um pet shop onde você encontra sábado que vem. Tudo o que seu peludo precisa. Alimentos, medicamentos, acessórios e brinquedos. Estamos no ponto certo da ração na zona norte de Natal. A loja está funcionando normalmente, mas seguindo todas as recomendações das autoridades de saúde. Consultas e banho e tosa funcionam com agendamento. Ah, e se você não pode sair de casa ou não quer sair de casa, o ponto certo da ração leva os produtos até você. Ter novas ideias é paixão. É querer melhorar a vida de quem a gente ama. Afinal, o seu amigo ficou mais velho e não consegue fazer as coisas com a mesma energia que tinha antes. Por isso, criamos uma nova receita para facilitar a alimentação do seu velho amigo. Dog Power Senior. A única com soft crunch. Macia, quebra em pedacinhos e é fácil de mastigar. A ração Dog Power você encontra no Ponto Certo da Ração, que fica na Avenida João Medeiros Filho, 5151. Acesse o Instagram, arroba ponto certo da ração, underline. Mais informações, 3662-0360 ou pelo WhatsApp, 98886-9331. Música A tribo do açaí, oferece aos seus clientes o único açaí extraído no vapor, sem adição de açúcar e totalmente orgânico. Premiado mundialmente reconhecido como melhor em qualidade e excelência. Tribo do açaí, 3910212. Parnamirim se preparou para enfrentar o Covid-19. A Prefeitura priorizou investimentos na saúde, melhorou a estrutura da UPA do Nova Esperança, implantou novos leitos de UTI na Maternidade Divino Amor, criou leitos de retaguarda no Hospital Márcio Marinho e implantou o Hospital de Campanha. As equipes de saúde de Parnamirim cuidaram de mim, foi fundamental para a minha cura. Toda a estrutura montada para a pandemia fica de legado na saúde do município. A Prefeitura de Parnamirim está fazendo a sua parte. Música Estamos de volta com o programa PetZoom. E em época de pandemia, onde todos nós estamos mais preocupados com a higienização, a gente traz hoje uma entrevista com o diretor técnico da Conserve. Ele explica melhor como é possível eliminar o vírus do ambiente através da sanitização. Hoje, com a pandemia, a nível mundial, um serviço que está em alta é o serviço de sanitização de ambientes. É a utilização de um produto, um sanitizante, à base da amonha quartenária, onde esse produto é nebulizado em todo o ambiente. Então, a sanitização de ambiente, ela vem a agregar na sua higienização normal uma maior segurança. Por quê? Na higienização normal, tem alguns locais, algumas superfícies que a gente normalmente não faz a higienização. E com o serviço de sanitização, onde o produto é nebulizado no ambiente, Então, ele consegue atingir determinadas superfícies, determinados locais, onde normalmente uma higienização normal não acontece. A aplicação do produto não tem contraindicação e pode ser feita em qualquer ambiente. Existem outras vantagens, que não só o combate ao Covid-19, mas sim a outros micro-organismos, como fungos, como bactérias, que essas também podem trazer algum tipo de doença para a gente que está, no caso, em nossa residência. Pessoas que têm problema com asma, problemas com alergia, mal ou dores, alguma coisa desse tipo, isso pode, a sanitização pode vir estar trazendo esses benefícios. Esse produto, ele é utilizado, ele é aplicado com equipamento, onde ele causa uma névoa muito fina dentro da residência e ele consegue se propagar em todo o ambiente. Não existe nenhuma contraindicação à utilização desse produto. Ele pode ser utilizado em qualquer tipo de ambiente. Em residências, em grandes redes de supermercados, em indústrias, em área hospitalar, ele não tem nenhuma contraindicação. Ele não mancha, ele não causa alergia, ele não tem odor. Então, ele pode ser utilizado. A única recomendação que a gente passa é que permaneça fora do ambiente entre 30 a 40 minutos após a aplicação, para que esse produto que foi nebulizado, ele realmente seque por inteiro no ambiente e não cause nenhum desconforto do ambiente. Quem quiser ter mais informações com relação aos serviços de sanitização de ambientes e de oxi-sanitização, pode procurar a gente através das nossas redes sociais, arroba conserve natal, ou ligar diretamente no nosso escritório pelo 3207-6296. Você já conhece a Casa dos Barbosa? É uma casa daquelas que tem uma supermãe que adora cuidar dos seus filhos. Pois lá é bem assim. A supermãe é a Jô Silva, criadora de pastor alemão, inclusive. E os filhos, além de Valentino e Valentina, são todos os pets que precisam de creche, hotel e adestramento. E agora, a Casa dos Barbosa oferece um serviço diferenciado, os cuidados com os animais no pós-operatório. Se o pet está na clínica, cirurgiado, você não pode cuidar, você trabalha, não tem problema. É só me ligar, a gente se encontra na clínica, eu vou pegar pessoalmente, vou pegar o pet, trago ele para cá, eu tenho um quarto específico para ele, com ar-condicionado, com a caminha, com a pessoa. Eu cuido pessoalmente, mas eu tenho minha ajudante também. E em contato com a clínica, onde ele fez a cirurgia, para qualquer coisa, eu estar em contato com ele, tirando minhas dúvidas, o que está acontecendo com o pet, o que não está. Eu dou a medicação na hora certa, faço todo o cuidado, certo, de uma enfermeira. Agende uma visita, ligue, DDD 849-9925-5238. Essa é uma casa diferente, que você nunca viu. Daqui a pouco no PetZoo, os benefícios da ração Frosty. E na Semana do Meio Ambiente, como o lixo deixado na praia tem afetado os animais marinhos, principalmente as tartarugas. A gente volta já já. Cantinho PetZoo está funcionando normalmente, seguindo todas as recomendações da OMS durante essa pandemia. E se você precisar, vamos até você. Fazemos entrega gratuitamente. É só entrar em contato com o número 99695-6004. E se quiser vir até a loja, nós temos o sistema de drive-to. Temos o estacionamento coberto, seguro, onde você pode vir até a loja, entre em contato conosco e nós vamos até o seu veículo, entregar a sua mercadoria ou pegar o seu pet para o banho. Siga a gente no Instagram, no cantinho do Pet Natal, ou entre em contato pelo número 99695-6004. De onde vem a água que você bebe? Através das plataformas de tratamento da Top Life, a botica d'água garante a qualidade da água que consumimos. Além de retirar as impurezas e os radicais livres, os aparelhos certificados pelo Inmetro alcalinizam a água, o que previne doenças perigosas, como a diabetes e o câncer. Agende uma visita. 3345-2759. Parnamirim está recebendo o seu hospital de campanha, montado nas instalações do Centro Especializado de Reabilitação para Pacientes com Covid-19. São 44 leitos e mais de 200 profissionais, entre médicos internistas, infectologistas, plantonistas, enfermeiros e pessoal de apoio. É fundamental para o nosso trabalho este hospital durante esta pandemia. A Prefeitura de Parnamirim cumpriu o que prometeu. Hospital de Campanha. A Prefeitura de Parnamirim está fazendo a sua parte. Estamos de volta com o programa PetZoo para falar sobre os benefícios da ração Frosty, um alimento sem transgênico, corante e conservantes. O Dr. Belvi Neto, médico veterinário de Freitas Rações, tem tido bons resultados ao prescrever a ração sensitiva para os animais com problemas na pele. Na Frosty tem rações como a sensitiva que ajuda bastante no tratamento e prevenção de um animal que está apresentando problemas de pele, como a dermatite, às vezes causada por uma bactéria, às vezes até causada por um alimento que a proteína não é adequada. Então, a Frosty já ajuda bastante no tratamento e na prevenção de um cão que vem apresentando esse quadro de uma dermatite, até alimentar. Realmente, a Sensitiva Skin é um dos nossos produtos bem diferenciados para ela ser 100% natural. Nós trabalhamos com ela com alguns aditivos. Um deles é o tocoferol, que é um antioxidante natural. Temos o extrato de alecrim, que é um conservante natural também. Então, o nosso veterinário aqui, o Belvi, aqui de Freitas Rações, ele tem indicado, passando a indicar bastante a Sensitiva Skin, devido a alguns pacientes apresentarem alguns problemas de sensibilidade alimentar. Isso causa algumas alergias. Então, após essa indicação, alguns pacientes passaram a ter uma melhora bem acentuada e rápida e eficaz nesse tratamento, reduzindo também um pouco a quantidade de medicamentos ingeridos. Além da Sensitiva Skin, nós também queríamos apresentar hoje a nossa Frost Technical, que é um alimento que foi formulado para atender todas as raças, seja ela um pinche, desde um pinche, um Spitz Alemão, um Yorkshire, até um Hot Valley. Ela tem um formato pequeno, que dá para atender todos os animais. Ela é um formato areado, ou seja, de fácil mastigação. Ela é um animal com 30% de proteína, 18% de extrato etéreo, que é a gordura, a fonte energética e calórica do alimento. Vem com chondroitina e glicosamina para fazer a manutenção das cartilagens e articulações. E nós indicamos ela, e os veterinários indicam, para animais de alto desempenho, ou seja, aqueles animais atletas que praticam atividades de exercício diariamente. E cadela gestante, amamentando, cães covalescentes também, porque eles precisam de uma boa nutrição para poder se recuperar dessa fase de enfermidade. Então a técnica tem se diferenciado e tem ajudado muitos pacientes a se recuperar e outros a se desenvolverem. Sua musculatura, seu pelo, sua pelagem, pela alta concentração de proteína de origem animal e o seu nível de gordura. E todos esses produtos são encontrados na loja Freitas Rações. A Frost é um dos nossos carro-chefe hoje da loja, que é uma ração que a gente costuma dizer que tem o melhor custo-benefício do mercado. Uma Super Premium com valor justo. E a nossa parceria com a... nós temos hoje 17 anos de loja, a nossa parceria com a Supra, fabricante da linha Frost, já está há mais de 12 anos aqui na loja. Então a gente tem uma parceria muito forte com eles e geralmente sempre tem promoção, o pessoal compra a ração, ganha os brindes, ganha balde, geralmente ganha comedouro. Está sempre dando um agrado para o nosso cliente, junto com a Supra, junto com a gente. E aqui em frente às rações você vai encontrar também a Frost, a adulto, raças grandes. Então você que tem aquele seu labrador, Rottweiler, Gol de Retrieve, Pastor Alemão, um cão de grande porte e alto desempenho também. Você vai estar encontrando ela com 2 quilos grátis, 15 quilos mais 12 quilos grátis. Aproveita a promoção aqui em frente às rações. A frente às rações fica localizada aqui na Avenida Tomás Landim, o número 2800. Fica entre o Carajás e entre o Açaí. Então a gente está com dois acessos devido à obra. O pessoal pensa que a avenida não está funcionando, mas a avenida está funcionando. O estacionamento da gente aqui na frente da loja é liberado para clientes em compras. Então você pode vir com o seu carro estacionado no nosso estacionamento e depois seguir em frente, porque não tem multa nenhuma. E quem vier por trás a gente tem o estacionamento ao lado aqui, que é na Nossa Senhora do O. Então são duas frentes para melhor atender o consumidor. Uma na Nossa Senhora do O, a rua lateral, e na frente da loja também. Está passando o carro normalmente. Olá, eu sou Flávio Lima. Eu sou professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e coordenador geral do projeto Cetácio da Costa Branca da UER. No programa de hoje, nós vamos tratar de um tema que envolve a ingestão de lixo por animais marinhos. Infelizmente, tartarugas, golfinhos, aves e outros animais marinhos ingerem o lixo que, por descuido ou por falta de informação, as pessoas deixam largadas na praia ou são carreados para o mar pelos rios e pelas áreas mais próximas da praia. Nós vamos ver como isso impacta a vida dos animais. Ao ingerir esse lixo, infelizmente, os animais podem até mesmo morrer. O problema da ingestão de lixo por animais marinhos é um problema muito sério. Hoje, os nossos oceanos, mares, rios, eles estão repletos de lixos que são jogados desde as nossas ruas, nas cidades, até mesmo por esquecimento ou por falta de informação, as pessoas deixam o seu lixo ali na praia. Então, qual é o principal problema? É que animais marinhos, como, por exemplo, uma tartaruga, ela não consegue distinguir o seu alimento do lixo que está presente no mar. Então, como, por exemplo, aqui nós temos essa tartaruga veio a óbito, morreu, em função da grande ingestão, da ingestão de grande quantidade de lixo, como, nesse caso aqui, nós encontramos no trato gastrointestinal, no estômago e no intestino dessa tartaruga, essa grande quantidade de lixo. Nós temos aqui, por exemplo, desde sacos de lixo, material plástico, a sacos de supermercado, isso tudo dentro da barriga dessa tartaruga. Aqui, pedaços de corda, tampinhas de refrigerante, é um problema sério, em que elas também podem ingerir grande quantidade, plásticos mais rígidos, como embalagens e outros materiais, que, infelizmente, isso aqui no fundo do mar, misturado com os alimentos, que são as algas principalmente, as tartarugas ingerem, em conjunto com o seu alimento, esse material plástico. E a morte desses animais é da pior forma possível. É uma morte por inanição, por falta de nutrientes, porém, a sensação de saciedade que eles possuem não faz com que eles se alimentem. A grande quantidade de lixo no estômago e no intestino repele a vontade de comer. E aí os animais morrem por inanição. Então, uma ação muito simples que você pode ter simplesmente é, ao ir na praia, trazer de volta todo o lixo que você produzir. Agindo dessa forma, você vai evitar que tartarugas e outros animais marinos morram pela ingestão de lixo. Quando se trata de interação antrópica, a ingestão de lixo é o principal fator na mortalidade desses animais, principalmente quando se trata de queroniamidas, uma das espécies de tartarugas marinas. Uma vez a tartarugas quando ingeram o lixo, esse animal passa por diversas situações. Inicialmente, esse lixo vai compactar o trato digestório. Além da compactação, pode causar grandes lesões do trato digestório. E aí pode resultar em ruptura desse trato digestório. E o que é mais comum no dia a dia é o aparecimento de fecalonas. Ou seja, é quando as fezes ficam muito endurecidas devido ao lixo. E esse fecalona vai obstruir que vai causar mais ainda lesões do trato digestório. Em consequência, essas lesões podem resultar em grandes infecções. Então, ocorre uma infecção generalizada nesse animal e esse animal acaba encalhando por estar muito doente. E aí, isso é um grande desafio para nós veterinários na área de animais marinas. Quando se trata de tratamento desses animais que ingeriram o lixo, existem dois tipos de tratamento. É o tratamento medicamentoso, e o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico seria o mais ideal porque a gente já resolve a causa. Retira o lixo e o animal em seguida vai se recuperar sem a presença desse lixo. Mas, no caso de tratamento de marinhas, esses animais encalham muito debilitados. Encalham com um alto grau de desidratação, anemia, caquéticos. Então, esses animais não aguentam o procedimento cirúrgico. Então, nessa situação, a única forma de tentar fazer alguma coisa para esse animal é tratar só com medicamentos. a base de antibióticos para evitar infecções, analgésicos, para dor, e também com algumas medicações que auxiliem na saída desse lixo através das fezes. Então, na maioria das vezes, infelizmente, esses animais não aguentam o grau de infecção devido à presença de lixo. Então, na maioria das vezes, eles vêm alto, porque já encalham muito doente. Uma vez, esse animal encalham um pouco mais saudável, forte, a gente tenta o procedimento cirúrgico, mas, mesmo assim, é bastante complicado. Como vocês viram no programa de hoje, a presença de lixos nas praias representa uma grande ameaça para os animais marinhos, principalmente as tartarugas. Faça a sua parte, quando você for à praia, traga todo o seu lixo e descarte de maneira adequada. A natureza agradece. Vamos proteger os nossos animais, a natureza, preservar o meio ambiente. O programa Petizu encerra com a linda imagem do Carlito com seu amiguinho, Sr. Cagado, que ele tanto ama e respeita. A gente se encontra sábado que vem. participe do Petizu pelo Instagram, arroba Programa Petizu pelo Facebook e pelo YouTube. E fique em casa, se puder. Você acabou de assistir o programa Petizu, oferecimento, Livraria Câmara Cascudo, a número 1. www.verigroupie.com P拉 Kirste. Tchau, Tchau,